na tua edição o nome do capítulo não é a estação ferroviária de Auschwitz o capítulo que começa na primeira classificação ele se chama a primeira fase, recepção no campo de concentração então eu acho que vamos pela tua leitura esse é a estação ferroviária de Auschwitz ele é um subtítulo tá, então pode começar a ler que daí eu sigo a tua edição tá, a primeira fase recepção no campo de concentração numa primeira classificação da enorme quantidade de material de observações sobre si mesmo ou sobre outros do total de experiência e vivências passadas em campos de concentração poderíamos distinguir três fases três fases na reação psicológica do prisioneiro ante a vida no campo de concentração a fase da recepção no campo a fase da vida em si no campo de concentração e a fase após a soltura ou melhor da libertação do campo tem? Oi? Alguma dúvida aqui? Não Tá tranquilo, né? Ele vai dividir em três fases tranquilo daí vem a estação ferroviária de Auschwitz Tá eu vou ler daí se estiver muito diferente você vai me avisando tá bom? A primeira fase se caracteriza pelo que se poderia chamar de choque de recepção é preciso lembrar que o efeito de choque psicológico pode preceder a recepção formal dependendo das circunstâncias que que vamos por partes que acho que esse daqui vai ser bem grande o que que você entendeu? O choque psicológico pode preceder a recepção formal dependendo das circunstâncias Não entendi é que ele fica afetado quando chega lá isso fica assustado Mas pode mas pode preceder Então o choque psicológico ele causa como se fosse um desespero antes mesmo de chegar lá né? Então por exemplo quando isso quando eu sei que eu vou para o campo de concentração Então me interrogando O choque começa antes Isso mesmo Pode preceder a recepção formal ou seja a recepção real quando efetivamente ele chegar lá Este foi o caso por exemplo naquele transporte no qual eu mesmo cheguei a Auschwitz Este foi o caso por exemplo naquele transporte no qual eu cheguei a Auschwitz Imagine-se a situação O transporte de 1500 pessoas está a caminho alguns dias e noites Em cada vagão do trem se estiram 80 pessoas sobre a sua bagagem seus últimos haveres haveres aqui é posse né? E seus últimos pertences As mochilas bolsas etc etc empilhadas impedem quase toda a visão pelas janelas deixando livre apenas um último vão na parte superior Lá fora se divisa o primeiro clarão da aurora Todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento onde nos usariam para trabalhos forçados Aparentemente o trem para em algum lugar no meio da linha Ninguém sabe ao certo se ainda estamos na Silésia ou já na Polônia Eu acho que Silésia é um é um país antigo Silésia que não existe mais é uma região só para não é tão importante mas só para a gente ó a a Silésia deixa eu achei aqui para ver se tem em português aqui Silésia ó é é uma região histórica dividida entre a Polônia e a Tcheca ou seja a República Tcheca e a Alemanha então eles estavam indo da Alemanha lembra-se que tinha um monte de judeu provavelmente eles estavam indo da Alemanha né para a Polônia então eles não sabiam se já tinham passado a Silésia que é essa região ou se já estavam na Polônia né o apito da locomotiva causa arrepios ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por esta conduzida rumo a uma grande desgraça o trem começa a manobrar frente a uma grande estação de repente do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão surge um grito olha a tabuleta Auschwitz naquele momento não houve coração que não se abalasse todos sabiam o que significava Auschwitz esse nome suscitava imagens confusas mas horripilantes de câmeras de gás fornos crematórios e execuções em massa é eu acho que aqui é uma situação bem especial porque assim para um monte de gente lembra-se que o nazista conseguiu enganar né então sei lá as primeiras pessoas que foram para Auschwitz eles falavam sei lá aqui vocês só vão só vão trabalhar né ou vocês vão se adaptar vai ser um tipo de prisão e depois vocês vão ser mandados para outro lugar eu não sei se você lembra dessa história não sei se apareceu em filme mas lembra que e para algumas das pessoas que eles conseguiram enganar até na hora da câmera de gás eles falavam que ia ser um banho já ouviu essa história não é eles chegavam eles falavam prisioneiro olha então agora vocês estão aqui e primeiro de tudo a gente tem que desinfetar vocês a gente tem que esterilizar tudo vocês e aí eles davam eles davam um pedaço de pedra para são essas pedras redondas como se fosse sabonete e falavam então vocês vão lá e daí isso entra né mulher criança velho todo mundo que fosse mais fraco né e aí de repente fechava a porta no escuro e aí daí claro né todo mundo tomaria banho junto afinal de contas são prisioneiros eles pensavam que ia ser só uma coisa cruel e daí que baixava o gás na hora que eles descobriam que que era uma câmera de gás e daí falam e daí falam né da das do dos arranhados nas paredes assim sabe as pessoas descobriram tentavam sair de qualquer jeito daí imagina essa situação né você tá no escuro com aquele monte de pessoa e começa a descer um gás ali você se dá conta que todo mundo ali vai morrer mas no caso deles eles já sabiam o que que eram os campos de concentração né então não sei qual que é o pior de você saber desde o começo que você tá indo pra Auschwitz provavelmente você vai pra uma câmera de gás e aí desde desde aquele momento o o trauma psicológico é enorme ou se na hora você descobrir que o sabonete na tua mão não é um sabonete é um pedaço de que é uma pedra e você e você vai sofrer uma câmera de gás né é difícil né mas eu na minha opinião eu acho que saber antes é pior é é é tipo assim porque se for se for pensar ali a hora que você descobriu você descobriu ali né que tá com a pedra na mão e que não tem o que fazer você vai morrer então é rápido pelo menos né tem aquela história de ah sempre dá esperança né se você sabe sempre você tem uma esperança não vou conseguir fugir desse negócio eu vou eu vou trabalhar bem e vou mas é verdade né eu concordo com você eu particularmente talvez eu preferisse que eu soubesse e aí eu acho que eu ia eu ia sacrificar minha vida atacando um alemão pelo menos um alemão ali eu ia tentar pelo menos um eu derrubo não mas é verdade pra assim porque o eu acho que uma das coisas piores ali é como é que você vai morrer com dignidade né como é que você vai morrer com dignidade e daí isso que ele falou ali né das duas uma quer dizer das três uma né é pelo menos por enquanto ou você vai tentar colaborar ao máximo com os alemães e aí colaborar os alemães é você trair né todos os teus companheiros ali ou você vai esperar um milagre que nem foi o caso dele mesmo que ele foi trabalhando e foi sobrevivendo ou foi sobrevivendo ou sei lá eu vou fazer eu vou esperar a melhor oportunidade vou morrer mas pelo menos morro com dignidade porque assim eu penso assim se for pra morrer numa câmera de gás como indefesa então que eu morra levando um tiro pelo menos tentando alguma coisa é esse tipo de espírito que tinha por exemplo no gueto de Varsóvia você ouviu falar né sobre sobre o levante de Varsóvia tem um filme a gente vai assistir vamos assistir esse filme eu vou procurar e a gente assiste então o levante do gueto de Varsóvia foi isso então eles começaram a colocar judeus ali isolaram né com paredes e tudo mais numa num gueto né num pedacinho da cidade ali e daí os caras pensaram tá bom então a gente pode a gente vai morrer mas não vamos morrer de fome aí porque é isso que o nazista fazia uma das coisas né vai dando menos comida menos comida as pessoas vão morrendo por inanição então pelo menos vamos morrer e daí é bem bonita assim a história porque aí foi leva depois de leva depois de leva de alemães tentando tomar o gueto novamente e os caras lutaram bravamente tudo bem se eu não me engano no final os caras morreram mas assim é muito mais bonito morrer depois de ter matado muito dos seus inimigos do que morrer é né ter oportunidade de tentar né sim e assim por mais que seja 100% de chance que eu vá morrer tá mas antes disso eu fiz alguma coisa eu acho que é esse o ponto bom esse nome suscitava imagens confusas mas horripilantes de câmaras de gás fornos crematórios e execuções em massa o trem avançava lentamente como que hesitando como se quisesse dar aos poucos a má notícia como se quisesse dar aos poucos a má notícia a sua desgraçada carga humana Auschwitz agora a visão já está melhor a aurora já permite ver a silhueta de um campo de concentração de colossais dimensões estendendo-se por quilômetros à esquerda e à direita dos trilhos múltiplas cercas de arame farpado sem fim torre de vigia torres de vigia refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos cinzentas no alvorecer que avançavam exaustas pelas ruas desoladas do campo de concentração sem que ninguém saiba para onde aqui e ali se houve um apito de comando e ninguém sabe para que em alguns de nós o terror fica estampado no rosto eu pensava estar vendo certo número de cada falsos dos quais pendiam pessoas enforcadas o horror tomava conta de mim e isto era bom segundo a segundo e passo a passo precisávamos nos defrontar com o horror alguma coisa para comentar aí é só aqui ele fala assim só um pouquinho ele só coloca aqui múltiplas cercas geramio farpado sem fim torres de vigias refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos cinzentas no alvorecer que avançam exaustas pelas ruas desoladas ele colocou como totalmente retas ruas desoladas totalmente retas do campo de concentração sem que ninguém saiba para onde eu não sei se totalmente retas talvez é que era ele colocou que não tinha tipo era uma rua mesmo né reta é totalmente reta eu não tenho essa parte é mas é para acho que é legal para enfatizar né que é uma é uma coisa totalmente planejada né é o que os alemães faziam bastante nas construções dos alemães tudo no estilo clássico assim tudo muito alinhado muito reto muito limpo é e até no campo de concentração né e isso reforça esse sentido de desolado né então por exemplo quando a gente vai visitar uma construção do Oscar Niemeyer por isso que dá esse sentido de desolado porque é tudo muito amplo né tudo muito amplo se bem que o Niemeyer trabalha com curva também mas essa ideia de tudo muito amplo tudo reto tudo dá esse sentido de ser em vida sim mais alguma coisa que era comentar alguma coisa não tá então é o próximo né paramos ali né o horror tomava conta de mim e isso era bom segundo a segundo e passo a passo precisávamos nos defrontar com o horror isso né tá finalmente chegamos a estação de desembarque lá fora nenhuma movimentação ainda de repente brados de comando daquele jeito peculiar estridente e rude que de agora em diante ouviríamos sempre de novo em todos os campos de concentração cujo som é semelhante ao último berro de um homem assassinado com uma diferença o som também é rouco e fanhoso como se saísse da garganta de um homem que tem que gritar constantemente assim gritar constantemente assim porque está sendo constantemente assassinado interessante né porque esses brados de comando pra mim são os brados de comando dos nazistas né é foi isso que eu entendi também e como se ele estivesse sendo constantemente assassinado de repente brados de comando daquele jeito peculiar estridente e rude de que agora em diante ouviríamos sempre de novo de novo todos os campos de concentração cujo som é semelhante a um homem assassinado interessante com uma diferença o som também é rouco e fanhoso como se saísse da garganta de um homem que tem que gritar constantemente assim porque está sendo constantemente assassinado então pode ser pode falar acho que é com que ele gritava de uma maneira rouca e e e fanha né e ele ia ter que continuar gritando com essa maneira rouca e fanha porque ele ia ter que gritar sempre igual ao homem que é constantemente assassinado é não sim mas seria uma comparação meio tipo assim quase como centenododos nazistas ali entendeu é meio estranho essa comparação né mas talvez não talvez seja o grito dos capos ah pode ser eles tem que dar ordem porque eles são mandados pelos nazistas né pelos soldados da SS eles fazem aquele meio de campo digamos assim só que a todo momento eles sabem que eles é uma situação bem ambígua tem filme também sobre isso você você está ali você tem uma situação que você pode mandar nos outros nas outras pessoas do campo de concentração mas a qualquer você também está no campo de concentração você é judeu então a qualquer momento você pode estar no outro lado é deve ser isso mesmo tem um outro filme bem legal chamado O Filho de O Filho de Saúl que é um desses caras que que eram digamos assim pegos como ajudante do SS e o trabalho dele era tirar transportar os corpos das câmeras de gás pra pra onde os corpos seriam queimados então ele passava o dia inteiro fazendo isso e daí por exemplo essas muitas pessoas que não sabiam que era câmera de gás ele sabia tudo então ele não ia pra câmera de gás mas aí a gente pode pensar em que em que em que medida o sofrimento dele também não chega a ser pior do que todos os outros que nem você falou então ele está ali todo momento é claro além do trauma de transportar mortos o dia inteiro e a qualquer momento pode ser ele a qualquer momento ele fica um pouco mais fraco ou tem um número de mais só assim ah não vamos diminuir mais 300 pessoas aí ele qualquer momento pode ser ele que vai ficar ali por causa disso o desespero ele está morrendo a todo momento sim abrem-se violentamente as portas do vagão e ele é invadido por um pequeno bando de prisioneiros trajando a roupa típica de reclusos cabeça raspada porém muito bem alimentados falam todas é porque ele colocou roupa listrada opa listradas típicas típicas de recluso ah tá falam todas as línguas europeias possíveis e erradiam todos uma jovialidade que neste momento e situação só pode mesmo ser grotesca como a pessoa ele falou bem alimentados aí ah falou sobre estarem bem alimentados sim cabeça raspada porém muito bem alimentados ah tá falam todas as línguas europeias possíveis e erradiam todos uma jovialidade que neste momento a situação só pode nesse momento e situação só pode mesmo ser grotesca como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha assim o meu arraigado otimismo que desce então sempre me acomete justamente nas piores situações se agarra a esse fato nem é tão tá estranho isso aqui pra mim acho que a minha tradução tá estranha como é que tá aí pra você é como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha assim o meu arraigado otimismo que desde então sempre me acontece justamente nas piores situações se agarra a esse fato é desde então que a aqui ó como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha assim o meu arraigado otimismo que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações se agarra a esse fato nem é tão má a aparência dessa gente é o otimismo dele olha aquelas pessoas e pensa né não é tão 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 ruim isso eles estão visivelmente bem humorados e até rindo quem diz que não chegarei também a situação relativamente boa e feliz desses prisioneiros a psiquiatria conhece o quadro clínico da assim chamada ilusão de indulto isso é importante eu acho que a gente tem que separar esse termo ilusão de indulto daí ele vai explicar a pessoa condenada a morte precisamente na hora de sua execução começa a acreditar que ainda receberá o indulto justamente naquele último instante lembra do que é indulto é tipo um recurso para não ser executado isso tipo um perdão assim né só ler aqui a definição formal ó indulto é clemência com relação a faltas mas pode ser também forma de extinção da punibilidade concedida espontaneamente pelas autoridades administrativas que perdoa reduz ou comuta a pena de um ou de mais sentenciados não sei eu acho que no no espera de um milagre não acho que lá não acontece mas a gente vê em filmes né o governador por exemplo ou o presidente ele tem esse poder o poder do indulto que ele pode até o momento que o cara vai ser executado ele pode ligar e falar não é esse cara não vai ser executado no espera de um milagre eu acho que eles conseguem um indulto né só que daí ele já tinha sido executado né eu lembro eu acho que sim ou eles tentam conseguir alguma coisa assim daí não dá tempo é não e eu não sei se você lembra mas eles o próprio John Joe Coffey né ele ele fala que ele tá muito cansado que tem dor todo o tempo então eu acho que eles iam tentar ele fala não a gente tenta a gente eu posso arriscar minha carreira mas a gente dá fuga pra você ou a gente tenta o indulto ele fala não tem dor todo lugar todo lugar tem dor e como ele sente as coisas dos outros daí ele fala eu quero descansar eu só quero descansar sim então isso que é a ilusão do indulto né a pessoa acha que até o último momento ela tem essa ilusão não mas vai dar tudo certo assim nós nos agarrávamos a esperanças e acreditávamos até o último instante que não seria nem poderia ser tão ruim olha só o rosto rechonchudo e rosado desses prisioneiros nem de longe sonhávamos que se tratava de uma elite um grupo de prisioneiros escolhido escolhidos escolhido para receber os transportes dos milhares que anos a fio entravam diariamente pela estação de Auschwitz isto é para tomar conta de sua bagagem justamente com os valores nela ocultos utensílios difíceis de conseguir naquela época e joias contrabandeadas como esse parágrafo é bem grande me para aí se você tiver alguma observação Auschwitz naquele tempo era sem dúvida um centro singular na Europa da última fase da guerra a quantidade de ouro prata platina e brilhantes que ali se encontrava não só nos gigantescos depósitos mas ainda em mãos do pessoal da SS bem como do grupo de prisioneiros que nos recebia certamente não tinha paralelo certa vez éramos mil e cem prisioneiros num único barracão destinado a brigar no máximo duzentos esperando pelo transporte para campos menores sentados, acocorados ou de pé no chão de terra passando frio e com fome não havia lugar para todos se sentarem menos ainda para se deitarem num período de quatro dias recebemos uma única vez uma lasca de pão de cento e cinquenta gramas naquela ocasião presenciei por exemplo uma conversa em que o encarregado do barracão negociava um prendedor de gravata de platina encravado de brilhantes com um prisioneiro daquele grupo de elite o grosso desses objetos entretanto acabava sendo trocado por água ardente que desce para divertir-se uma noite só sei de uma coisa esses prisioneiros de muitos anos precisavam de algo quem vai censurar o grosso desses objetos entretanto acabava sendo trocado por água ardente não me lembro mais qual era o preço para o tanto de água ardente suficiente para se divertir uma noite só sei uma coisa esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e no crematório e que sabiam perfeitamente que passando o seu turno seriam substituídos por outro grupo e que seriam eles mesmos um dia o caminho daquelas que seguiriam eles mesmos um dia o caminho daquelas vítimas cujos carrascos eram forçados a ser agora esse grupo recebia álcool praticamente à vontade até do pessoal da SS olha que interessante é bem essa função aí que é no filme que eu falei para você filho de Saúl entendeu? acho que travou um pouquinho a sua conexão bem essa função a função de transportar os corpos que era aquele filme que eu falei para você do filho de Saúl agora é um outro capítulo isso? isso a primeira seleção tá eu vou parar a gravação para a gente separar em capítulos eu vou parar a gravação e aí eu vou parar a gravação